Inicialmente, agradecer a Jancice pelo convite para, nesta manhã, trazermos aqui algumas ideias, algumas informações sobre a ação do Ministério da Integração Nacional, nessa perspectiva de debatermos aqui o desenvolvimento regional, como promover políticas públicas que possam contribuir para a construção de um país mais equilibrado, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, mas, sobretudo, do ponto de vista regional. Apesar, e vou colocar isso de forma mais clara na minha apresentação, apesar de todo o esforço que se verificou nesses últimos anos, através das ações desenvolvidas na época do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o país ainda é muito desigual. Eu acho que não tem nenhum país no mundo que tenha uma concentração econômica tão exagerada e excessiva como a que ocorreu no Brasil. Nós temos aqui quase um pouco mais de um terço do PIB brasileiro concentrado em um único Estado. Se você for ver a realidade do desenvolvimento regional em grandes países, como os Estados Unidos, como a própria Rússia, como a Índia, você não encontra, digamos assim, nada parecido, nada próximo. Portanto, essa questão do equilíbrio federativo, essa questão do equilíbrio regional, é um dos temas que devem permanecer na agenda política deste atual governo e dos próximos governos. Nós temos que buscar definição de instrumentos que possam garantir a possibilidade de um desenvolvimento mais harmônico do ponto de vista territorial, do ponto de vista espacial. Então, na realidade, a gente traz aqui primeiro, digamos assim, algumas informações sobre os dados do Brasil para entrarmos na questão desse desenvolvimento regional que a gente quer dar e fazer aqui nessa apresentação. Então, nós temos aí o Brasil caminhando para ser a quinta economia do mundo. Alguns já falam que nós poderíamos chegar até mesmo a quarta economia do mundo, num período mais curto do que está se imaginando. E temos uma população ainda muito jovem, temos uma população que cresce também ainda de forma expressiva e se constituindo, portanto, um mercado interno, digamos assim, que apresenta um diferencial do ponto de vista do nosso desenvolvimento. Aqui também trazemos as informações sobre a parte do fluxo de comércio do Brasil, que já beira mais de 400 bilhões de dólares e que as exportações nos períodos anteriores ao governo Lula sempre foi, digamos assim, o instrumento dinâmico de puxar a economia brasileira e com tudo o que ocorreu do ponto de vista de inclusão social, através das políticas de transferência que o NACIF aqui se referiu, valorização do salário mínimo e os investimentos públicos, nós criamos uma força, digamos assim, em termos de mercado interno, que deu outro tipo de dinâmica na economia brasileira e é por isso que a gente começou a perceber uma presença e um dinamismo maior das regiões que outrora eram, digamos assim, periféricas em relação ao processo de desenvolvimento do nosso país. E aqui a gente apresenta que, apesar de todo esse esforço, esses dados são os dados que foram coletados ainda em 2007, mas isso ainda não apresenta grandes transformações em relação aos números que nós aqui apresentamos, você perceba que o Nordeste, que tem uma população de quase 30% da população brasileira, 28%, representa apenas em torno de 13% do PIB. Então, mostrando que, apesar de todo o esforço, nós ainda temos uma concentração econômica muito forte no Sudeste, com quase 53% do PIB nacional, e se você computar a região Sul, então o Sul e o Sudeste representam mais de 70% do PIB brasileiro. E as regiões Nord e Nordeste, elas estariam, digamos assim, merecendo uma atenção maior para poder, as suas economias, terem uma presença mais expressiva em relação ao todo da economia nacional. Aqui a gente já percebe que o Centro-Oeste começa a, digamos assim, a se colocar num outro patamar, em função dos fortes investimentos ocorridos, sobretudo na área dos cerrados, a forte agricultura, que foi, os investimentos de agricultura ocorridas, notadamente em Goiás, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, essa região passou, digamos assim, o carro-chefe das exportações de commodities do Brasil, algodão, hoje, a grande fronteira de algodão no Brasil é o Mato Grosso, com produções crescentes. Então, esses investimentos que ocorreram na região Centro-Oeste, já, digamos, mostra que a região Centro-Oeste deixou de ser uma região, digamos assim, periférica, e ela hoje tem já uma dinâmica muito forte, e está tendo, portanto, uma presença em relação à população PIB, já comparável ao que se verifica nas regiões mais ricas, nas regiões mais dinâmicas. Próximo. Então, o que nós estamos querendo aqui colocar, é que o Brasil, nos últimos oito anos, ele, de fato, ele saiu da retaguarda, do ponto de vista das demais nações, em termos de desenvolvimento, em termos de crescimento econômico. O Brasil passou, digamos assim, a figurar, junto com o Brasil, com o Índia, China e a Rússia, como os países emergentes que passaram a despertar o interesse das economias centrais e atraírem fortes investimentos de capitais internacionais em função da criação de um mercado próprio, expressivo, interessante, pujante, e que, portanto, o Brasil deixou de ser periferia do mundo e passou a merecer a atenção dos principais players da economia global. E esse crescimento que se verificou nesses últimos anos aqui no Brasil começa também a apontar, e é isso que a gente vai reforçar adiante, começa a apontar de que o crescimento nos últimos quatro anos, iniciado, como falei no início da administração do presidente Lula, mas, sobretudo nos últimos quatro anos, a gente começa a perceber que no Nordeste e que no Norte, os indicadores desse crescimento é muito maior do que a média nacional. As taxas de crescimento verificadas no Nordeste e no Norte são taxas de crescimento, às vezes até o dobro das taxas de crescimento que tem se verificando nas demais regiões. E isso demonstrando que aqueles instrumentos que foram, digamos, utilizados, e aqui eu repito, as políticas de transferência, a monetização do salário mínimo e fortes investimentos públicos, de fato, passaram a dar uma dinâmica maior às economias do Norte e do Nordeste. Aqui a gente traz os dados apenas para, digamos assim, enfatizar que o Brasil é um dos países que apresentou nos últimos anos uma forte taxa de crescimento, quando comparada com outros países. Então, os países que se destacam estão em azul, com as taxas de crescimento elevadas, os países com taxa de crescimento mediana estão em verde e os países de baixo crescimento em vermelho. Portanto, colocando essa afirmação de que o Brasil saiu da retaguarda do crescimento econômico a nível global e é hoje um dos países que puxa a fila ou que contribui para o maior dinamismo da economia global. E aqui as projeções que estão sendo feitas por diversas instituições, apontando que em 2050 o Brasil estaria caminhando para ser a quinta economia do mundo, atrás apenas da China, nos Estados Unidos e da Índia. Muitos falam do Japão, mas a próxima transparência eu acho que também fala da perspectiva do Brasil ultrapassar o Japão já antes de 2030. Essa é uma outra estimativa, uma outra projeção que saiu recentemente inclusive no artigo da Folha de São Paulo, mas mostrando, portanto, que nós inauguramos, digamos assim, um novo ciclo do processo de desenvolvimento econômico nacional. Acredito que ninguém duvida, digamos assim, do dinamismo da economia brasileira. O Brasil vai sim ter um longo ciclo de crescimento, vai ser um crescimento sustentável, vamos ter períodos de crescimento maior ou menor, mas se falarmos aqui em termos de 20, 30 anos, o Brasil, portanto, caminha de forma acelerada para se firmar entre as cinco maiores economias do mundo. E também, outro destaque que nós gostaríamos de aqui colocar é a questão do controle das contas públicas. Acho que esses últimos anos, isso veio desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil passou a ter uma forte disciplina fiscal. Isso ocorreu a nível do governo federal, mas também a nível dos governos estaduais e municipais. Portanto, esse é um dado novo, nesse período de alta taxa de crescimento, baixa taxa de inflação, rígido controle fiscal, que, de certa forma, caracteriza a economia brasileira, quando você faz a comparação vis-à-vis às duas décadas perdidas de 80 e 90, aonde predominava também um alto descontrole das contas públicas, gerando, portanto, inflação, inibindo o ambiente empresarial para investimentos. E aqui nós também trazemos alguns dados, mostrando os avanços que ocorreram nesses últimos oito anos, de forma particular, procurando destacar que houve, sim, uma redução expressiva da pobreza do Brasil. O Brasil está, de fato, caminhando para ser uma economia formada com um exuberante mercado interno e com um crescimento expressivo das faixas médias de renda. A inclusão social que está proporcionando criarmos, portanto, esse mercado interno exuberante e a inclusão, digamos assim, no mercado consumidor daqueles que viviam abaixo da linha da pobreza, abaixo da linha da miséria. Isso se verifica de forma mais acentuada nessas regiões que eram periféricas, como é o caso do Norte e do Nordeste. Aqui a gente vê que a pobreza extrema foi reduzida em termos percentuais da população de quase 21% para abaixo de 9% nesse período, de 1995 para 2010. Os indicadores de gine, o salário mínimo em dólar por dia, então houve também o crescimento do poder de compra das classes assalariadas e os gastos federais com assistência social que se ampliou de forma substancial e isso traduz, digamos assim, muito as iniciativas na área de transferência de renda. E a outra coisa, nós estamos vivendo uma economia de pleno emprego. Praticamente hoje o grande desafio do Brasil e particularmente nessas regiões que estavam submetidos a baixo dinamismo, a baixo crescimento, o grande desafio é educação, é qualificação, é capacitação para que essas pessoas que estão sendo incorporadas ao mercado consumidor, ao mercado de trabalho, tenham uma chance de disputar os melhores salários. E aqui a gente traz, digamos assim, dados que comprovam esse dinamismo maior do norte e do nordeste em relação ao resto do país. No gráfico à esquerda, o emprego formal cresce mais no norte e no nordeste do que a média brasileira ou quando comparada com as demais regiões. Aí nós temos um dado para o período de 2002 a 2009, em que o emprego formal no norte cresceu uma média de mais de 7%, no nordeste quase 6% e nas demais regiões, sudeste, abaixo de 5%, sul e sudeste e o centro-oeste um pouquinho acima de 5%, e nós temos aí a taxa média do Brasil em torno de 5%. Então, mostrando que essas regiões, de fato, em função da característica do que ocorreu do ponto de vista do desenvolvimento nacional, elas, digamos assim, tiveram a oportunidade de reduzir, digamos assim, as disparidades regionais que eram gritantes, mas que ainda continuam e que precisam ser enfrentadas e serem realçadas nas políticas públicas a nível do governo federal. Então, o desafio deste governo, em especial o desafio para o Ministério da Integração, que tem como uma das suas competências a questão de ter instrumentos e a promoção de políticas que possam contribuir para esse desenvolvimento regional equilibrado. claramente o esforço é ampliar os investimentos na área de educação, de capacitação profissional e na área da ciência e tecnologia, na área da inovação, para que a gente, de fato, possa manter uma taxa de crescimento médio nessas regiões superior à média nacional. As desigualdades regionais ainda são importantes e são ainda exageradas e um dado que salta aos olhos agora quando do lançamento do Plano Brasil Sem Miséria, que é o objetivo da Presidenta Dilma, eliminar os 16 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da miséria, incluir eles, digamos assim, como parte do mercado consumidor brasileiro, procurando transformar eles em consumidores efetivos, desses 16 milhões nós temos mais de 9 milhões, quase 60% desses habitam o espaço da região nordeste. Portanto, mostrando que ainda tem muito o que ser feito para que a gente de fato possa eliminar a pobreza do país como um todo, mas também focar os nossos esforços do ponto de vista de proporcionar maior dinamismo e maiores investimentos nessas duas regiões norte e nordeste. Aqui a gente traz alguns números, os grandes elementos, digamos assim, de ação do governo federal para a questão do desenvolvimento regional é a política nacional do desenvolvimento regional que busca, portanto, o que eu já me referi, um crescimento acima da média nacional para as duas regiões, a do norte e do nordeste, e os investimentos do PAC. Nós vamos ter aí quase um trilhão de reais em investimento público até 2014, e a ideia é que você possa, através desses investimentos públicos, digamos, fazer a diferença criando uma infraestrutura que permita, digamos assim, um desenvolvimento maior nessas duas regiões. Eu gostaria de destacar, no caso da região nordeste, os investimentos na área ferroviária, que é muito importante. Nós temos hoje duas grandes ferrovias que estão sendo executadas no nordeste. A primeira é a transnordestina, que vai fazer a ligação do sul do Piauí, sul do Maranhão, o oeste da Bahia, com dois grandes portos regionais, que é o porto de Suape e o porto de Pecém. Essa é a maior ferrovia em construção hoje no mundo. É um investimento em torno de 6 bilhões de reais. E destacaria também a ferrovia leste-oeste, que é uma ferrovia que também liga a área de produção de grãos da Bahia e também a área de produção mineral, sobretudo as reservas de minério de ferro no sudoeste da Bahia, e que a ferrovia vai ligar essas áreas de produção com o novo porto, o Porto Sul, que está sendo construído próximo de Ineos. Portanto, essas são as duas grandes obras ferroviárias que vão contribuir para acelerar ainda mais o desenvolvimento da região da região nordeste. E destacaria também os investimentos que estão ocorrendo na área portuária. E aí, de novo, o destaque para os portos de Itaqui, no Maranhão, Pecém, no Ceará, Suape, em Pernambuco, e o novo porto, Porto Sul, na Bahia. Esses quatro portos vão, de certa forma, contribuir para fortes investimentos em novos negócios na região nordeste. Próximo. O Ministério da Integração Nacional, por conta do nosso tempo aqui, eu vou falar de forma rápida, porque queria trazer aqui para o debate, era muito mais uma das nossas apostas que nós vamos fazer em relação a dois instrumentos que nós consideramos importantes para contribuir para esse dinamismo maior dessas duas regiões. E vamos explicar isso através da reestruturação do Ministério que a presidenta Dilma autorizou e que terminou surgindo dentro da estrutura do Ministério da Integração duas novas secretarias. A primeira é a secretaria de fundos regionais e incentivos fiscais, isso não tinha status de secretaria, isso existia dentro do Ministério da Integração, mas era a nível de diretoria e o Ministério portanto não tinha um peso maior na definição das diretrizes e das políticas de aplicação dos recursos dos fundos, tanto os fundos constitucionais que é o FNE como o FNO como o FCO e são grandes fundos que financiam a iniciativa privada, por exemplo, o FNE tem um orçamento anual de aplicação da ordem de 11 bilhões de reais para financiar investimentos privados no Nordeste. O FNO é o fundo do norte tem um orçamento anual em torno de 6 bilhões de reais e o FCO tem um orçamento em torno de 3 bilhões e meio de reais para financiar também atividades produtivas na região do Centro-Oeste. Então, ganhou, digamos assim, status de secretaria e um protagonismo maior do Ministério. O que é que a gente busca com isso? E aí é um pouco das nossas apostas que nós estamos fazendo. Na realidade, nós estamos acreditando que em vez de esses fundos se constituírem em funding para os grandes projetos que estão chegando na região, como é o caso dos investimentos em refinaria, em petroquímica, em polo naval, nos novos investimentos na área automotiva. Nós estamos partindo de uma outra premissa, que esses investimentos que são investimentos que dialogam mais com a necessidade nacional, que esses investimentos sejam, digamos assim, custeados com os recursos do BNDES. Inclusive, para que a gente possa, digamos assim, corrigir também o volume de aplicação de recursos do BNDES na região, que, apesar de todo o esforço, ainda fica abaixo do que o Nordeste representa do ponto de vista do PIB do Brasil. Você pegar as aplicações do BNDES com uma série histórica, ele, como média, ele não apresenta a média de pelo menos 14, 15% dessas aplicações ao longo dos últimos 10 anos. E qual é a aposta? A aposta é que a gente entende que esteja surgindo no Nordeste em função desse crescimento acelerado, em função dessa nova, novo ciclo de crescimento do Brasil, está surgindo uma nova classe empreendedora, uma nova classe empresarial no Nordeste que precisa ser apoiada. E na próxima reunião da Sudene, com o apoio da presidenta Dilma, nós estamos definindo novas diretrizes de aplicação dos recursos para esses fundos. E nós vamos querer mudar, e a mudança vai ser uma mudança grande, nós vamos querer aplicar 50% dos recursos do FME para o micro e o pequeno empresário regional. é só para lhe dar um dado hoje, esses fundos constitucionais, hoje, mais de 40% do FME é aplicado com grandes empresas. E muitas dessas grandes empresas se traduzem em projetos, e eu falei agora há pouco, projetos que dialogam mais, digamos assim, com as necessidades da economia nacional do que a economia regional. Então, essa mudança é uma aposta de que nós estaremos, portanto, dando com essa orientação a possibilidade de um crescimento mais acelerado para aproveitar esse bom momento da economia regional. Nós vamos, portanto, aplicar a orientação a 50% para o micro e para o pequeno, vamos 30% para o médio e 20% para o grande empreendimento. Então, vai ter uma mudança grande em relação a isso, e a gente entende que, em fazendo assim, esses fundos regionais, poderão dar uma contribuição, digamos assim, maior, mais expressiva para o desenvolvimento do Norte e do Nordeste. Até porque, um dos problemas do desenvolvimento brasileiro é a falta de recursos para financiamento de longo prazo. Praticamente, quem financia o longo prazo do Brasil são os bancos públicos, ou o BNDES ou os bancos regionais. Então, nós vamos fazer essa aposta de ter recursos para o micro e para o pequeno através do Banco do Nordeste para que a gente possa, portanto, apoiar essas novas economias que estão surgindo, sobretudo, os arranjos de produção local, as oportunidades, seja para a indústria de confecção, seja para a indústria de texto, seja para a indústria de alimentos, milhões de nordestinos estão sendo incluídos no mercado consumidor e a indústria de alimentos, a indústria de causados, começa a experimentar forte dinamismo e você poderá fazer isso apoiando esses arranjos de produção a nível local, a nível regional. E a outra grande novidade dentro do Organograma do Ministério da Integração é a criação da Secretaria Nacional de Irrigação. E aí também eu gostaria de falar um pouco para depois nos colocarmos à disposição para o debate. Esta secretaria, acho que pode passar o próximo slide, aí então, aí está, digamos assim, todas as competências do Ministério, mas eu estou aqui nessa apresentação destacando o papel dos fundos e os investimentos que nós vamos anunciar na área da agricultura irrigada. Próximo. E aqui é um pouco para dizer por que essa outra aposta também. São duas grandes apostas que o Ministério está fazendo, uma na reorientação da aplicação dos recursos dos fundos de desenvolvimento regional e a outra na área da agricultura irrigada. Aqui são números para ter uma perspectiva disso. Nós temos hoje a nível de mundo mais de um bilhão e meio de hectares, só que apenas 18% disso é irrigado. Mas esses 18% que é irrigado, ele produz alguma coisa como 44% da produção agrícola. Então, isso é fácil de explicar porque o uso da agricultura irrigada atende à necessidade da racionalização do uso da água. Tem a ver também com a questão ambiental. Se você usa de forma racional a água, você tem menos prejuízo para o solo, você provoca menos dano ao solo e você consegue produzir com a mesma quantidade de água uma maior quantidade de alimentos. Então, a FAO indica que até 2050 o mundo vai ter que investir em irrigação ou drenagem, irrigação e drenagem, algo como 1 trilhão e 100 bilhões de dólares só para atender às necessidades de alimento de uma população mundial que deve chegar em 2050 em torno de 9 bilhões de pessoas. Então, a aposta da agricultura irrigada atende também à necessidade de produzir alimentos para uma população em expansão em termos de escala global e também atender às necessidades de segurança alimentar para o nosso país próximo. E aqui a gente fala do potencial do Brasil em relação à agricultura irrigada. Nós temos um potencial de quase 30 milhões de hectares e hoje a gente só irriga no Brasil 4 milhões e meio. Então, a gente está muito longe do nosso potencial. E desses 4 milhões e meio de hectares, apenas 340 mil hectares é que a gente chama de irrigação pública de 4 milhões e 100 é o que nós chamamos de irrigação privada, é irrigação que é feita pelo próprio produtor rural na sua própria terra, onde ele faz a captação ou diretamente no rio ou no subsolo e não tem, digamos assim, investimento prévio do governo federal, a não ser investimentos, digamos assim, de infraestrutura como estrada, energia, digamos, para apoiar o esfoamento da produção. E no caso da irrigação pública, não, o governo vem, desapropria a terra e faz toda a infraestrutura de captação de água, estação de bloqueamentos, as estações elevatórias, os canais e aliena depois as áreas para pequenos, médios e grandes e você forma o chamado perímetro público irrigado que é administrado por uma figura chamada do estrito de irrigação. Então, hoje, no Brasil, nós temos 340 mil hectares de irrigação pública, mas, num modelo, que é um modelo que a gente está querendo mudar, acho que, na próxima lâmina, aqui a gente mostra aonde esses projetos de irrigação pública, como é que eles estão espalhados, se percebe, portanto, que é uma alta concentração desses perímetros públicos irrigados estão no que nós chamamos de semiárido nordestino e o modelo que foi utilizado para realizar essa infraestrutura, ele produz, digamos assim, algumas ineficiências que nós estamos querendo corrigir. O problema, digamos assim, maior que esses perímetros irrigados enfrentam é uma elevada ansiosidade das suas terras. Dos 340 mil hectares, nós temos 200 mil que nós consideramos em produção adequada, com 100% ocupados e que estão servindo aos propósitos, mas temos uns 140 mil que, por uma razão ou outra, eles não estão produzindo aquilo que poderiam produzir, seja porque estão descapitalizados, não têm acesso a crédito, não têm assistência técnica ou por deficiência de operação e manutenção dos próprios perímetros. Então, uma série de razões levam, digamos, ao não melhor aproveitamento desses perímetros. E o modelo que nós estamos propondo, nós queremos atacar essas ineficiências e queremos propor um modelo novo. Agora, o dado interessante, Marceiro, que eu queria aqui destacar, é que apesar dos problemas que a agricultura irrigada pública enfrenta, não teve nenhuma política pública a nível do desenvolvimento regional que possa ter produzido resultados tão expressivos como a agricultura irrigada apresentou. Os dados que nós temos do Banco Mundial, do IPEA, do IBGE, em relação a esses períodos públicos, apontam para as seguintes informações. Esses 340 mil hectares geram mais de 500 mil empregos diretos no semiárido nordestino, que é a área mais pobre do Nordeste. Se o Nordeste ainda é uma região pobre, daqueles 9 milhões de nordestinos que estão abaixo da linha da miséria, quase 6 milhões vivem no semiárido do Nordeste. Então, apesar disso, esses 340 mil hectares, apesar dos problemas, das ineficiências, a agricultura irrigada gerou mais de 500 mil empregos diretos. E também gera, todo ano, as atividades de agricultura irrigada, gera de pagamento de impostos federais, municipais e estaduais, mais de 400 milhões de arrecadação de impostos por ano. Portanto, é um investimento que se paga. é um investimento que dá resultado, é um investimento que produz dinamismo econômico, que produz emprego, que produz renda. E é por isso que nós queremos, digamos assim, apoiar os investimentos num ambicioso programa de agricultura irrigada. Para cada emprego na agricultura irrigada, você gasta em torno de 5.500 dólares. Em qualquer outro tipo de investimento aí, você pega turismo, você pega no setor automotivo, bem de capital, na pecuária, na indústria em geral, no setor de telecomunicação, no metalúrgico, no químico, petroquímico, você tem uma relação de investimento por emprego gerado muito maior. Então, investir em agricultura irrigada é um bom caminho e é isso que nós estamos defendendo, que a presidenta Dilma também apoiou e que nós devemos estar anunciando ainda nesse mês de outubro o programa nacional de irrigação para o semiárido do Nordeste. Aqui a gente dá aqueles números da irrigação privada, porque a Secretaria Nacional, ela também vai trabalhar com instrumentos de animar, estimular o investimento de produtores rurais em agricultura irrigada, 92% da área irrigada do Brasil é feita pela irrigação privada e um dos principais problemas dessa agricultura irrigada é ter crédito, poder também ter o apoio do governo em termos de questão de outorga de água para poder ordenar a legislação do ponto de vista federal e estadual e conseguir portanto normatizar e desburocratizar e permitir a expansão da atividade irrigada em muitas áreas a ideia é que você possa incorporar áreas que hoje são dedicadas a pastagem para a agricultura irrigada e você então conseguir ampliar bastante a irrigação privada no Brasil. Nós estamos querendo aprovar até o final do ano a Lei Nacional de Irrigação que vai procurar definir alguns parâmetros em relação a crédito em relação a outorga e também em relação a investimentos de infraestrutura e custo de energia. Vou dar aqui um outro dado o principal insumo na atividade de agricultura irrigada é a energia toda a agricultura irrigada do Brasil não gasta nem 1% do consumo de energia do Brasil e nós precisamos ter uma tarifa de energia para o setor de agricultura irrigada que seja pelo menos próximo com a tarifa que é dada por exemplo para o eletrointensivo. Então nós queremos que o governo reconheça que você tendo tarifas de energia adequada e o Brasil vive hoje um problema sério que a gente espera resolver quando da renovação das concessões hidrelétricas é reduzir o custo de energia nós estamos trabalhando também para termos tarifas diferenciadas para a agricultura irrigada de uma forma geral e se a gente melhorar a ação do governo nessas quatro áreas que eu falei de energia crédito autorga e infraestrutura a gente poderá ter um forte investimento uma forte expansão na atividade da agricultura irrigada no nosso país e é isso que a gente quer cuidar e no programa para o semiárido focando diretamente na região do semiárido que é a região que está sendo digamos assim merecedora da atenção do governo sobretudo dentro do programa Brasil Sem Miséria onde nós estamos com fortes investimentos na área de transferência de renda na área de acesso a serviços públicos como educação saúde água o programa água para todos que está sendo lançado no sentido de permitir as condições de habitabilidade para as populações que vivem em locais remotos na zona rural do semiárido brasileiro nós também queremos gerar polos de dinamismo nessas regiões com a chegada dos perímetros públicos irrigados então é um ambicioso programa você tem uma ideia nós queremos contratá-lo e implantar 200 mil novos hectares nos próximos quatro anos o Brasil durante toda a história da agricultura da irrigação pública implantou 340 mil no final da década de 50 até agora portanto é uma forte aposta do governo brasileiro como política de desenvolvimento regional e é por isso que a gente quer trazer esse tema para o debate de hoje e vamos fazer esse programa que só em investimento em infraestrutura irrigada ultrapassará 5 bilhões de reais e com os investimentos nas nas glebas os investimentos nos sistemas de irrigação que se chama do on-farm isso ultrapassará investimentos globais superiores a 10 bilhões de reais portanto é uma das grandes apostas do Ministério da Integração é que a agricultura irrigada possa ser um instrumento de política pública para promover emprego e renda na região digamos assim mais pobre e menos dinâmica do Nordeste brasileiro o programa prevê a parceria pública-privada nós estamos inclusive saindo aqui vamos ter uma reunião com o pessoal da ADIB da Associação Brasileira da Indústria de Base para conversar sobre a possibilidade dos investidores de infraestrutura participarem deste programa e também atraindo as empresas do agronegócio brasileiro para a ocupação dessas novas áreas temos uma estratégia de ocupação dessas áreas focado em três grandes cadeias de negócio da primeira seria a produção de etanol a produção de etanol no Brasil está excessivamente concentrada em São Paulo mais de 80% da produção de etanol brasileira está no estado de São Paulo e 100% da produção ou quase isso porque tem alguma produção no Nordeste mas é muito pequena mas quase a totalidade da produção de etanol no Brasil está concentrada no Centro-Oeste e em São Paulo e a ideia é que desses 200 mil hectares pelo menos 100 mil hectares possam ser destinados a produção de cana de açúcar para fins de produção de etanol com os 40 a 50 mil hectares nós estamos fazendo uma aposta de ocupar com a citricultura de novo a citricultura paulista enfrenta alguns desafios já há muitos anos que a área plantada de citricultura se amplia aqui em São Paulo e por diversos problemas mas um deles são os problemas citricultura sanitários vem se enfrentando doenças constantes as mais recentes é a chamada green que se dá nos pomados de laranja e a ideia é que a gente possa os estudos que a Embrapa já desenvolveu inclusive acompanhado pelo pessoal da indústria de laranja ao longo dos últimos 4, 5 anos esses experimentos realizados lá no São Francisco é que a gente possa levar a citricultura paulista para o vale de São Francisco e abrimos portanto uma nova fronteira para a citricultura através do programa de irrigação e os outros 40 ou 50 mil hectares nós estamos fazendo uma aposta que é uma aposta que já existe em outras áreas irrigadas do mundo como é a Califórnia Espanha Israel Austrália África do Sul que boa parte das áreas irrigadas são voltadas e destinadas para a produção de proteína animal seja a produção de carne seja a produção de leite e seus derivados mas aqui no Brasil desses 340 mil hectares muito pouco quase nada é voltado para a produção de proteína animal então vamos fazer uma aposta que uns 40 ou 50 mil desses novos hectares poderá ser destinado para a produção de proteína de forma particular para a produção de leite em perímetros irrigados e que é uma das necessidades também da região ou seja ampliar a produção de leite para o próprio mercado consumidor regional então eu acho que essa é a última transparência na realidade o que gostaria de deixar aqui para o debate é que o desafio é grande apesar de nos últimos oito anos termos experimentados taxas de crescimento superiores à média nacional o desafio é grande porque o Brasil vai continuar crescendo de forma acelerada e nós temos que garantir instrumentos e fertilizmos que possam permitir a essas regiões crescerem mais do que a média nacional e os riscos são grandes porque quem é que vai puxar o desenvolvimento do país nos próximos quatro seis anos é a indústria do petróleo e gás só os investimentos na indústria do petróleo e gás apontam para investimentos até 2015 superiores a 500 bilhões de reais e essa indústria de petróleo e gás de novo ela está excessivamente concentrada nas regiões produtoras e as regiões produtoras estão localizadas no sudeste então se nós não tivermos essa preocupação com esse novo ciclo de desenvolvimento e nesse novo ciclo de investimento no setor industrial brasileiro que vai se verificar agora por muita força a gente pode digamos assim experimentar digamos em vez de uma desconcentração do desenvolvimento nacional a gente pode estar correndo o risco de mais uma vez exacerbar a concentração do nosso desenvolvimento então é importante que novos instrumentos de políticas públicas possam ser desenvolvidas que garantam esse equilíbrio quero destacar que pela primeira vez o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial conta com a presença do Ministério da Integração e essa é uma preocupação reconhecida pela Presidenta Dilma no sentido de que a gente possa equilibrar digamos assim os investimentos que serão realizados seja pelo as empresas públicas seja pelo governo federal seja pela iniciativa privada tem que haver sim um acompanhamento de perto em relação a como será digamos assim a alocação dos investimentos da economia brasileira nos próximos quatro, cinco anos para que a gente não possa depois estar chorando o leite derramado mas nós estamos vendo vivendo vendo e vivendo um bom momento que é crescer crescer com taxas exuberantes as regiões menos desenvolvidas crescem mais do que a média do país isso também é bom mas a gente precisa reforçar essa orientação e a gente acredita que essas duas primeiras apostas que estamos fazendo da reorientação da alocação dos fundos de desenvolvimento regional poderá ajudar no sentido de criar uma classe empresarial regional que ainda é muito digamos assim incipiente e para isso que talvez a gente acredita muito nisso que esses financiamentos reorientados realocados poderão permitir a criação de uma base empresarial moderna e fazendo uma aposta num ciclo novo para um programa de agricultura irrigada sobretudo na região mais pobre na região mais carente que é essa que eu falei a região do semiárido então essas são as duas novidades que trago e que apresento como exemplo e eu espero que daqui a 4 5 anos a gente possa estar voltando para poder medir os resultados dessas decisões e dessas apostas que estão sendo feitas muito obrigado muito interessante essa questão do investimento na irrigação eu tenho uma questão que me chamou um pouco a atenção que a gente estava falando dessa questão do empreendedorismo da pequena microempresa do Nordeste e da repetição ou não do padrão de desenvolvimento do sul sudeste para o Nordeste na hora da definição das 4 cadeias produtivas que podem ser abrigadas na irrigação no entanto eu tive o seguinte o etanol que aqui em São Paulo tem sido aqui um setor econômico basicamente concentrador conflitos entre usinas e fornecedores que tem reduzido muito a questão do fornecedor independente a cintricultura que aqui em São Paulo tem conflitos terríveis essa estagnação está muito ligada a uma certa caracterização do setor que tirou totalmente o poder dos fornecedores a questão da proteína animal e a minha dúvida é de até que ponto que uma terra que vai ser tão eficiente quanto é a terra de gado até que ponto que a criação de gado o senhor fala em lei seria algo prioritário e eu não vi a fruticultura que pelas informações que nós temos é um setor que permite a desconcentração a desconcentração fundiária como que vai ser tratada a questão fundiária e essas preocupações com a pequena e média de propriedade a pergunta é instigante e provocante que nos dá a oportunidade de poder falar do tema da oportunidade de você também através do programa nacional de irrigação pública para o semiado proporcionar o acesso à terra para os pequenos produtores rurais eu acabei de vir da Austrália na CIF e lá na Austrália eles tem 500 mil hectares de cana-de-açúcar desses 500 mil hectares em torno de 200 mil hectares 100% irrigados e na Austrália o usinheiro o proprietário da usina de açúcar ele não tem um metro quadrado de cana plantada então é uma é uma outra tipo de realidade digamos assim não existe a concentração fundiária existe na região que eu visitei que foi em Townsville quatro usinas de açúcar 904 produtores de cana independente aqui em São Paulo já está começando também a ocorrer esse tipo de visão eu tive como presidente da ETH e no plano de investimento para os próximos cinco anos da ETH que deveria ser uma das líderes desse mercado de etanol eles não querem ter mais do que 55% da cana própria para a transformação ali então é importante que 45% vai ser cana de tecido então no programa nacional de irrigação a gente introduziu uma cláusula em que no mínimo 25% da área a ser irrigada tem que ser formada por integrados por pequenos que vão estar participando da cadeia de negócio então a terra não se concentrará existe portanto essa orientação no sentido de proporcionar também o surgimento dessa categoria de um produtor rural que possa ser assistido ter o crédito ter assistência técnica e você permitir portanto a desconcentração fundiária em relação a questão que você aponta da porque não fruticultura porque não investir mais em fruticultura na realidade poderão nós temos diversos tipos de projetos tem projetos que tem 50 hectares tem projetos que tem 8 hectares então a depender do perfil dos projetos você poderá ter inclusive frutas em algum desses projetos frutas de mesa como é o caso que hoje já existe na região de Carolina de Juazeiro você tem ali 120 mil hectares em produção e se caracteriza pela fruta de mesa naturalmente manga, uva coco verde acerola essas são digamos a banana são as frutas que se destacam nas áreas hoje implantadas isso não está proibido pelo contrário poderá surgir novas áreas agora nós vamos apoiar porque já é uma demanda muito grande de todos aqueles que acompanham a agricultura e a região do Nordeste é evitar a excessiva produção de determinadas culturas porque na realidade a gente essa uva de mesa nossa ela disputa nichos de mercado lá fora sobretudo nos Estados Unidos e na Europa que são os grandes mercados consumidores e agora o Japão e a China mas nós disputamos com todas as outras zonas produtoras então nós temos janelas de oportunidade no mercado em que a nossa fruta entra por um período de 30 a 45 dias e nós temos que aproveitar então temos que ter cuidado também para não ampliar a oferta de frutas e isso pode desequilibrar todo o arranjo que você já tem em cima dessas culturas então não está digamos é dado se pode eventualmente determinados projetos você ter a fruta de mesa como a cultura a ser implantada na área mas a aposta na citricultura é porque se entende que a agricultura irrigada a aptidão dos solos que estão disponibilizados você teria digamos a possibilidade de ter uma nova fronteira agrícola para a citricultura estamos conversando com o pessoal da Cutralho com o pessoal da CitroSul e o pessoal do Penso aqui também em São Paulo já realizou diversos estudos sobre a possibilidade da citricultura se expandir na direção das áreas irrigáveis digamos assim do semiárquio nordestino e a sua última questão ela é interessante na realidade o leite gera um valor agregado maior do que a fruta eu fui visitar semana passada na companhia do governador Cid Gomes uma experiência no perímetro de gado jaguarivo e apodi no Ceará e lá tem uma experiência de 300 hectares que já está em produção e essa área é a área de maior produtividade de litros de leite por hectare do mundo mais do que a Nova Zelândia que é a área de maior produção de leite então lá nós já temos a maior produtividade de hectare por litro de leite produzido em todo o mundo e quando você fecha a conta da receita que se obtém com leite vis-à-vis ou que se obtém com uva com manga que é a que mais rentabiliza o leite gera mais real por hectare do que a fruta qualquer a área que tem hoje lá em plantada são 300 hectares mas só foram no perito irrigado jaguarivo e apodi é uma experiência que eu fui conhecer fui visitar é uma experiência recente e é uma das apostas que nós estamos fazendo é um grupo melzandês eu não conheço a experiência vou visitar no oeste da Bahia uma fazenda também de produção de leite com agricultura irrigada eles identificaram essa área no oeste da Bahia e estão já iniciando produção e é uma experiência muito muito positiva então nós acreditamos que em função da necessidade de atender o próprio mercado regional do Nordeste porque nós ainda importamos um volume expressivo do leite ou dos derivados de leite consumido na região vem de fora então a gente acredita que o Nordeste brasileiro além de produzir para o seu consumo nós poderemos exportar leite para atender a necessidade sobretudo da África então o mercado se coloca digamos assim a nossa porta então nós estamos apostando essa é a razão de fazer aposta na questão da da proteína animal e de novo a sua preocupação é uma preocupação do programa de não estimular digamos assim a centralização ou a concentração fundiária e lá nessa experiência no Ceará você também tem a possibilidade do integrado na realidade você tem áreas de pivôs de 50 hectares cada área e a gente tem que mudar o conceito a pergunta do Nacife me dá a oportunidade de definir o que é que é pequeno o que é que é médio e o que é grande aqui no Brasil a gente costuma definir pequeno, médio ou grande pelo número de hectares que alguém tenha isso está errado pequeno, médio ou grande tem que ser em função da receita que a atividade dá você pode ter 100 hectares de cana e você ser um pequeno produtor de cana você não é grande por ter 100 hectares de cana você pode ter 50 hectares para a produção de leite e você ser um pequeno produtor de leite não é porque você tenha 50 hectares que você vai ser digamos assim tratado como um médio ou um grande empresário e você pode ter 10 hectares de uva e você ser um médio produtor de uva não é porque você tem a 10 que você vai ser pequeno então essa referência do que aqui é pequeno médio ou grande do ponto de vista da atividade agrícola precisa ser digamos assim um pouco revisada para que isso não esteja linkada com o tamanho da propriedade mas com a receita que a atividade pode oportunizar contamento para as questões eu peço para levantar a mão para poder encaminhar eu soube para a gente fazer perguntas e respostas curtas porque o ministro vai ter que sair daqui a pouco eu serei breve Eduardo Lopes eu tenho uma preocupação eu achei extraordinária essa proposta toda e principalmente essa questão dessa ínfase que vai ser dado nos micro e pequenos por lá pode ser pelo Brasil eu tenho uma dúvida sempre será que nós não enfatizamos demais o grande tudo aqui é mega quando se pensa num porto é mega porto quando se pensa numa usina é mega as dificuldades enormes em plantação de grandes empreendimentos dessa ordem inclusive pelo impacto ambiental gera um grande embecilho a expansão e acaba não sendo um grande fator de indução regional será que não é hora de pensar em micro usinas em mini portos muito mais do que em grandes empreendimentos e até passou de fazer coisa muito grande nesse país é muito grande é muito bom para muita gente para alguns desculpa mas não é para muita gente é uma pergunta eu acho que a pergunta é legítima e oportuna e aí eu repito aqui acabei de afirmar depende da atividade talvez no caso de produção de etanol você tenha que enfrentar a questão da escala da escala da logística da distribuição e hoje no que diz respeito digamos assim a indústria de etanol as experiências que a gente conhece mundo afora é que as usinas estão ganhando escalas digamos assim cada vez maiores para você ter eficiência olha que nós estamos conflutindo com o milho americano que já está trazendo álcool etanol dos Estados Unidos na produção de milho e lá são as grandes fazendas de milho que você tem com altas produtividades por aí que está então a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo para a gente se posicionar porque o Brasil ele vai ser chamado a abastecer o mundo mas nós não vamos abastecer sozinho não nós vamos ter competidores a produção agrícola brasileira cada vez vai ser mais e mais expressiva do ponto de vista mundial mas a gente sempre vai enfrentar uma forte concorrência então eu não sei no caso do etanol acho que a questão da micro usina talvez não se aplique agora para outra para outra agora para outras atividades certamente você pode ter arranjos aonde o pequeno negócio seja mais apropriado nós inclusive estamos destacando isso a orientação de forte aplicação dos recursos dos fundos de desenvolvimento regional voltado para o micro e pequeno para reforçar a atividade dessa nova economia que se forma a economia na área de serviços a economia na área da indústria do vestuário do alimento que pode ser digamos assim uma nova realidade por exemplo lá em Pernambuco nós temos um polo de confecção que é o polo de confecção que se instalou na região do município de Santa Cruz do Capivari e lá a predominância é da pequena empresa da micro empresa da empresa do fundo digital é uma coisa exuberante é uma coisa bonita é um arranjo de produção que se instalou eu diria até que a margem da própria iniciativa pública depois de que o governo chegou para organizar aquilo do ponto de vista ambiental porque a confecção foi crescendo muito hoje é a segunda região produtora de jeans do Brasil é esse polo e uma das preocupações hoje é justamente como tratar os resíduos da indústria de quingimento das peças das calças e que é um problema hoje que merece a atenção das autoridades estaduais e federais portanto eu acho que depende digamos assim da atividade e é evidente que a gente tem que estar com a vista digamos assim voltada para ampliar as oportunidades para os micro e pequenos empreendedores bom dia ministro meu nome é Sérgio da Cuiuca e eu atuo na produção cultural tenho estado no exterior vendendo produto cultural brasileiro com muito sucesso voltamos agora para o Brasil para investir na produção cultural para o estrangeiro que poderá estar aqui em 2014 eu nasci no início da cultura ele mencionou a grande riqueza cultural que o interior do país tem em todas as regiões o mundo é receptivo a esse produto e não existem grandes iniciativas para se exportar essa cultura que além de rica já está pronta não há necessidade de investimento na criação dessa cultura ela se faz naturalmente independente de educação o brasileiro já nasce com o meio artístico esse cliente muito forte e a própria região que ele habita é produtora de um folclore e é muito bem recebido e nós lá nessa experiência temos recebido pedidos de exportação dessa cultura um patamar bastante interessante inclusive dos outros países emergentes poderíamos ir até o ano que vem fazer uma visita à China ao redor de nossa cultura e esse ministério com todas essas verbas que estão disponibilizadas em vários fundos existe alguma preocupação de explorar essa riqueza que não seja um ministério da cultura que nós sabemos que tem cocô do cavalo do bandido que servem matéria de verba e leis de incentivo coisa disso é inacessível à cultura popular de modo geral no patamar que se precisa que preocupação ou melhor que prioridade a cultura tem dentro da sua pasta na realidade nós temos uma secretaria que é a secretaria de desenvolvimento regional que estava naquela estrutura que eu apresentei que ela é muito focada nos arranjos nos APLs que nós chamamos arranjos de produção local e está se definindo uma série de arranjos que vão merecer digamos assim o apoio do ministério para estruturar essas cadeias de negócio agora estamos lançando por exemplo a rota do cordeiro que é em cima da produção de caprino do ouvindo cultura a partir daí você tem uma série de coisas que são fabricadas a partir da pele do couro do caprino do ouvindo em produção artesanal então tem várias digamos assim iniciativas que merecerão e serão apoiadas via financiamento que é o fruto dessa reorientação dos fundos que nós vamos portanto ter a oportunidade de estar atendendo uma demanda maior e para isso vamos trabalhar em parceria com os estados com o SEBRAE no sentido de identificar as boas oportunidades seja do artesanato mineral do artesanato em couro do artesanato em palha enfim tem uma série de áreas eu diria que do que diz respeito digamos assim a indústria da cultura nós estamos mais próximo do mistério daquilo que gere atividade digamos assim artesanal emprego e renda mais ligado digamos assim a esses arranjos de produção agora quando for produção artística na área digamos assim de música de artes plásticas artes cênicas enfim isso já a gente pode apoiar se isso for estruturado dentro de uma perspectiva de um negócio os recursos a fundo perdido são sempre repassados para instituições públicas ou municipais ou estaduais ou instituições tipo digamos assim o SEBRAE que organizam digamos assim aquela aqueles arranjos de produção que vão ser capacitados formados para se transformar num projeto e ser apoiado financeiramente por uma instituição que no caso do Nordeste é o Banco Nordeste na Amazônia é o Banco da Amazônia no Centro-Oeste é o Banco do Brasil o grande gargalo é a distribuição efetivamente se você pegar quanto que o artesão vende lá o seu produto quanto que é vendido aqui nos jardins ou na própria Europa a diferença é monumental então se você digamos há um plano para incentivar digamos aí estruturações ou cooperativas ou outros modelos aí fantástico e com a internet o mercado europeu ele abriu para o músico brasileiro de uma forma inédita eu tenho meus sarãos que eu faço em casa eu não consigo mais meus amigos até um está em Marsella outro está na Turquia outro está no Ventilano então essa questão da distribuição aí que o Salsinho colocou acho que é um ponto bem interessante porque a imagem já tem o produto já tem o músico já tem mas os canais de distribuição ainda estão e o artesão também estão entupidos mas esse é um tema nós temos apoiado muitas feiras o próprio ministério realiza feiras em parceria com estados pelo menos um grande evento a nível nacional realizado todo ano em algum estado brasileiro apoiando esse tipo de atividade ministro eu estou na economia do mundo real meu nome é Gil Duarte eu sou empresário do agronegócio do Brasil e dos Estados Unidos ministro quando o senhor fala em apostas o senhor colocou a Austrália a Austrália conhece bem o programa de irrigação lá que usa a mão de obra vamos dizer de imigrantes basicamente a Bittinamica Califórnia basicamente mexicana qual é a aposta do ministério e da administração Dilma em relação a mão de obra qualificada nessa região crítica do SEMI porque o programa de irrigação é um programa caro que tem uma complexidade tecnológica em relação ao Nordeste quando a gente pensa em Nordeste as maiores dos impactos de investimentos seja Closers seja Casey o sucesso basicamente está importante a Pernambuco qual é a aposta do ministério nos estados mais difíceis sendo que aqui nos pés praticamente a gente vem com inviáveis nos estados do Piauí e do Maranhão do ponto de vista macrocomântico eu acho que você precisa revisitar o Piauí eu não teria essa visão que você teve eu vou lhe dar uma informação sul do Piauí sul do Piauí tem 6 milhões de hectares que vai ser a nova fronteira agrícola do Brasil desses 6 milhões a gente tem 600 mil hectares em produção com as mais altas taxas de produtividade de algodão de soja essa transnordestina que eu falei há pouco que sai de Alizeu Martins no sul do Piauí é que vai dinamizar ainda mais essa região lá lá é o foco de produção de onde parte a ferrovia o Piauí será um dos mais ricos estados brasileiros o Piauí tem menos de 3 milhões de pessoas e tem uma fronteira agrícola que está apenas iniciando apenas iniciando uma riqueza exuberante uma das maiores reservas de minério de ferro vai entrar em produção no município do Piauí chamado Paulistana que também fica a margem da ferrovia a partir de 14 deverá já estar sendo extraído quase 5 milhões de toneladas de minério de ferro do Piauí o Piauí tem áreas para agricultura irrigada o nosso Miguel Rosseto terça-feira foi visitado para todo o lugar da Lube é uma área que se candidata para proporcionar essas fronteiras de produção de etanol o Maranhão também se você conhece em Iperatriz o sul do Maranhão é uma coisa que encanta que orgulha o Brasil os investimentos que vão ser feitos no porto do Itaqui no Maranhão que vai ser mais uma alternativa para a exportação de grãos brasileiros então eu não eu não queria essa essa percepção agora você colocou uma questão que é importante capacitação que é uma preocupação que nós podemos destacar aqui hoje hoje é o Nordeste no Nordeste como um todo você tem você está vivendo com a questão do pleno emprego não está fácil encontrar gente até mesmo para a indústria da construção civil acabamos de lançar um programa em Brasília isso voltado para a região centro-oeste para capacitar mulheres ainda tem muito preconceito digamos assim com a presença da mulher no mercado do trabalho sobretudo nas áreas que eram vistas como áreas de reserva para o gênero masculino era a construção civil então de fato nós vamos ter que intensificar os programas de capacitação e qualificação de mão de obra mas é importante destacar que o governo brasileiro começou com Lula e agora está sendo intensificado com a presidenta Dilma é a construção das escolas técnicas eu não sei se você sabe mas durante o governo Lula se construiu mais escolas técnicas porque toda a história da república brasileira e aí às vezes a gente vê no jornal alguém criticando porque ele está ampliando a despesa de custeios do governo brasileiro e falando que isso é um caos ruim que é a despesa ruim eu não consigo entender como se possa traduzir em despesa ruim a despesa com educação com as novas universidades com as novas escolas técnicas com os novos hospitais com as novas unidades de pronto atendimento na realidade só agora que o governo está tendo uma presença melhor não quer dizer que esteja bom mas ele está ampliando a sua presença para atender as necessidades da nossa população então eu acho que o governo brasileiro está ampliando fortemente os investimentos na preparação da nossa mão de obra os investimentos em escola técnica agora anunciados recentemente pelo ministro Fernando Haddad priorizam o Nordeste priorizam esses estados de menor crescimento esses estados que ainda tem indicadores sociais muito abaixo da média regional e você também tem razão existe hoje uma preocupação do Nordeste de que não se concentre os investimentos de forma exagerada em Bahia, Pernambuco e Ceará você precisa equilibrar também os investimentos públicos federais nos estados da região com menor dinamismo econômico mas o potencial do Maranhão e do Piauí é algo assim impressionante pode acompanhar que esses investimentos de infraestrutura que estão sendo feitos ferrovia e portos vão dar uma outra perspectiva a estados como os dois que você citou Maranhão e Piauí Piauí até mereciam infelizmente o assessor do ministro está com o horário estourado mas só para dar o orgulho do Piauí hoje é uma coisa muito interessante você chega lá do Piauí e você fala aqui tem uma estrada que segue em direção ao Maranhão tem um rio e depois entra no Maranhão e fala enquanto está no Piauí está tudo arrumadinho quando chega no Maranhão e tem inclusive as primeiras cooperativas de exportação de mel de arilha que é uma cultura de exportação que vai se espalhar espraiando o Piauí é merecível isso tudo à parte é um dos arranjos que nós estamos apoiando muito através da Codevasta que é acompanhada do Centro de São Francisco que é a produção de mel não só no Piauí mas também em outros estados da região a produção de mel para a venda no mercado interno e para a exportação que é um dos produtos muito digamos assim apreciados e valorizados na Europa nos Estados Unidos infelizmente o o que o meu olha só é o líder do Brasil infelizmente a senhora do início está com o horário estourado aqui mas não ia ceder bastante e o tema é bem interessante agradeço a presença todo mundo então isso é um desculpe tudo obrigado 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 Obrigada.